Dias 4 e 5 de outubro, acontece em Braço do Norte o 4º Festival de Teatro, promovido pelo Grupo Teatral Divina Arte. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 30 de setembro. É o nosso 4º Festival, então a gente optou em fazer em dois em dois anos, então esse vai ser o nosso 4º Festival, onde nós fomos, conversamos com o nosso secretário, pedindo a liberação, se a gente pudesse entrar nas escolas, para convidar as escolas municipais, estaduais e particulares, para fazer parte desse dia, para nós é muito gratificante. Convidando todos, é o 4º Festival, como a Luciane falou, e a participação é entre dança e teatro. Música não, música não tem, porque daí já envolve outros, tem que ter instrumento, modelo e coisas, assim não, assim é teatro e dança. E é o 4º e convidamos, como já foi passado em todas as escolas, fazendo o convite, e quem quiser participar de outra região, de outra cidade, como no último festival teve gente de Laguna, teve o Grupo Terra de Laguna, teve de Araranguá, teve de Criciúma, de Orleães, e esses aí, o pessoal que vieram. E nós aqui, o nosso grupo também apresenta uma peça na abertura do festival, e daí é dois dias, né, que é no dia 4 e 5 de outubro, na sexta-feira começa às 7 horas da noite, e vai até umas 11 horas, e no sábado inicia ou às 2 horas da tarde ou às 3 horas da tarde. Dependendo o tanto de peça, a gente inicia antes, para ter tempo de todos eles apresentarem, nesses dois dias, as peças. As inscrições podem ser feitas nas escolas do município e também na casa paroquial.